Música Espalhe-me que o tabernáculo, é meio inimigo, escondei-me com as asas preocupadas, tem amor. Espalhe-me que o tabernáculo, espalhe-me que o tabernáculo, é meio inimigo, escondei-me com as asas preocupadas, tem amor. Espalhe-me que o tabernáculo, espalhe-me que o tabernáculo, espalhe-me que o tabernáculo, é meio inimigo, escondei-me com as asas preocupadas, tem amor. Espalhe-me que o tabernáculo, amém. Música E do povo a morrer. E desde o seu inimigo, a alma do amor, a sentida é santa ação. É só a mente cumprir a alma e o meu. Só a gente lembra da alma. Esconde-me. Esconde-me, teu tabernáculo é feite. Esconde-me, tuas asas que pularam. Esconde-me, tuas asas que pularam. O povo a morrer, o meu. E desce sobre mim o ódio. A sentida é santa ação. É só a mente cumprir a alma. O meu, o meu, o meu. Esconde-me. Esconde-me, tua tabernáculo é feite. Esconde-me, tuas asas que pularam. É só a mente cumprir a alma. No meu coração É salve de confiar No meu coração É salve de confiar No meu coração